Eu não quero saber de mais nada, só me lembra em escola cantar, fazer festa e defender de suburbana No tempo da idade das trevas, o medo era o grande imperador Tudo era vítima do ódio, em nome de um grande senhor O homem demoniza a natureza, famia de tantos animais Seres noturnos, engandos da floresta, afilhados de satanás Os leves praguejou, divindades de um mundo pagão Como a prata intolerância se espalhou, abençoada na santa inquisição Queima, purifica! Queima, purifica pra encontrar a luz Murchas marranos, moriscos ciganos, padecem ao sinal da luz Queima, purifica! Queima, purifica! Queima, purifica! Pra encontrar a luz Murchas marranos, moriscos ciganos, padecem ao sinal da luz Aos mares, aos mares com uma purificação Pros povos canhotos, a catequização Muitos tormentos sobre a força da maré Infernizando os seguidores do axé Chega de tanta paranoia Chega de tanta paranoia O devócio se apoia contra toda opressão Amor cegada de abrigos dos festejos Na farra da carne da libertação Eu quero é me acabar Sua censura não tem perdão O preconceito não atinge nem encosta Eu vou sambar do jeito que o capeta gosta